A cidade de Luzilândia completou 125 anos de emancipação e para comemorar, várias obras foram visitadas e entregues à população, entre elas a Unidade Básica de Saúde. A gente fica muito feliz em estar vendo esses acontecimentos aqui na nossa cidade. Durante a comemoração, o governador Wellington Dias esteve presente e falou da importância dessa unidade de saúde para a cidade. É uma obra que é um sonho para essa região. Essa região tem uma população correspondente a 300 famílias, são cerca de aproximadamente 1.200, 1.500 pessoas que vivem aqui. Vamos, inclusive, completar o que não estava no projeto para botar energia, água, fazer a rampa de acesso e ali implantar uma escola técnica. Aqui é um projeto do Denox, nós vamos fazer parceria para ampliar a produção, qualificar pessoas para essa área da agricultura, outras atividades do campo e da cidade. O Wellington Dias vai liberar verbas para outras obras dentro da cidade. Aqui estou anunciando a Praça da Rodoviária, que nós vamos fazer em convênio com o município em Luzilândia. Estou anunciando também o calçamento, que é uma comunidade urbana importantíssima, e o sistema de água. Com seus 125 anos, a cidade de Luzilândia vive momentos de progresso e de apoio do poder público. Para nós é um prazer muito grande estar recebendo o governador no nosso município, aonde ele vem inaugurar obras e fazer o aniversário da emancipação do nosso município, 125 anos da emancipação política, aonde a gente está trazendo obras para a população, inaugurações de obras, aonde vai ter a festa com o corte do bolo de 125 metros, a noite vai ter festa. Nessa viagem do governador aqui a essa região, a sua primeira viagem após a eleição, após a aposta dele como governador, é anunciando a retomada de obras, é anunciando a liberação de convênios para novas obras. Obrigado. Obrigado.